Sinto a energia toda, essa adrenalina me abduzindo, vindo, me consumindo Vontade de gritar, vontade de dançar, eu não quero mais parar Não vou me preocupar, eu só quero dançar Não posso mais parar, eu só quero dançar, eu não posso mais parar Eu sinto a batida, nem vou ver, tô sem saída Vim aqui, não vou sair Eu sinto a energia e eu não tenho mais saída Vim aqui, não vou sair Vim aqui, não vou sair Vim aqui, não vou sair Sinto a emoção batendo no coração, sigo a intuição, danço e por que não? Não tente me parar, não tente me segurar Vem, vem me acompanhar, vem que eu vou te mostrar Perca a vergonha Não vou me preocupar Eu só quero dançar Não posso mais parar Eu sinto a batida, nem vou ver, tô sem saída Vim aqui, não vou sair Eu sinto a energia e eu não tenho mais saída Vim aqui, não vou sair Vim aqui, não vou sair Vim aqui, não vou sair Sinto a energia que vem desse som Sinto o coração no mesmo tom Tudo está perfeito ouvindo esse som Oh, 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 yeah Sinto a energia que vem desse som Sinto o coração no mesmo tom Tudo está perfeito ouvindo esse som Oh, 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 yeah Eu sinto a batida, nem vou ver, tô sem saída Vim aqui, não vou sair Eu sinto a energia e eu não tenho mais saída Vim aqui, não vou sair Vim aqui, não vou sair Vim aqui, não vou sair Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo